Tranquilo Lopes, um índio apaixonado O grande mal que me fez O remorso lhe consome E ao pronunciar meu nome Me pôs então a chorar Porque hoje compreendeu Que um amor igual ao meu Nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente Ao ver que tão de repente Teu mundo caiu assim Mas confesso com franqueza Que uma profunda tristeza Veio se aposar de mim Olhando pro seu retrato Na parede do meu quarto E eu mesmo pendurei Minha révolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei Minha révolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei O remorso lhe consome E ao pronunciar meu nome Me pôs então a chorar Porque hoje compreendeu Que um amor igual ao meu Nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente Ao ver que tão de repente Teu mundo caiu assim Mas confesso com franqueza Que uma profunda tristeza Que uma profunda tristeza Veio se aposar de mim Olhando pro seu retrato Na parede do meu quarto E eu mesmo pendurei Minha révolta foi tanta Minha révolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei Minha révolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei Que tristeza eu chorei Que tristeza eu chorei Que tristeza eu chorei Entre os pés daí eu chorei Meu Deus, eu reconheço que estou descontrolado O índio apaixonado não sabe pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o despeito Faz muito tempo que eu não vejo você Estou pra enlouquecer de tanta saudade sua Quem me conhece olha pra mim com espanto Ao me ver bebendo tanto e amanhecendo na rua Eu reconheço que estou descontrolado O índio apaixonado não sabe pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o despeito Meu Deus, eu estou ficando louco Todo dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora é paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora é paixão e nada mais Eu reconheço que estou descontrolado O índio apaixonado não sabe pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o despeito Meu Deus, meu Deus, eu estou ficando louco Todo dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora é paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora é paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora é paixão e nada mais Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar essa cidade Vou à procura nem que for no mundo inteiro De uma mulher que me ama de verdade Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade, desta vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre seu caminho E partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti vou construir um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti vou construir um novo lar Eu sou o homem mais apaixonado Não existe outro mais do que ele A tristeza anda sempre ao meu lado E desde quando você me esqueceu Eu sou o homem mais apaixonado Não tem outro mais apaixonado assim A tristeza caminha ao meu lado E desde quando meu amor deixou de mim Ele é tanto ser feliz com ela Mas de presente ela me deu a traição Hoje ela vive com outro a seu lado Perindo meu pobre coração Eu já não tenho forças pra chorar Quando me lembro que ela me deixou sozinho Meu Deus do céu, me ajuda a conformar Viver sem ela é tão triste para mim A minha vida é muito complicada Nesta estrada cheia de espinhos Eu me comparo com pássaros sem rumo Voando espaço alheio do meu ninho Eu me comparo com pássaros sem rumo Voando espaço alheio do meu ninho Eu sou o homem mais apaixonado Não existe outro mais do que ele A tristeza anda sempre ao meu lado Depois que você me esqueceu Tenho chorado, não escondo a verdade Mil razões, tenho pra ser triste assim As minhas lágrimas é a dor da saudade Da mulher que já esqueceu de mim As minhas lágrimas é a dor da saudade Da mulher que já esqueceu de mim 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 Eu canto o que diz meu coração Eu canto porque estou apaixonado Pois se eu não revelar tudo o que sinto É perigoso eu morrer sufocado Todos sabem que eu ando muito triste Mas não sabem porque sou infeliz Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Me pediram pra não cantar apaixonado Me pediram pra não contar meu amargor Mas como posso esconder minha tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas Esse alguém nunca soube o que é amor Não sei porquê que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei por que que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei por que que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Por que meu amor, você vive maltratando meu coração assim? Não sei por que esse alguém vive zombando No horizonte vazio Eu sinto meu corpo tremer Me lembro de você e sinto frio Pois lembro daquela noite Não existia as saudades Os nossos corpos unidos no encontro de felicidade Você nem se despediu se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Você nem se despediu se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Um dia seu corpo sentir O mesmo frio que o meu Tem ninguém pra te entregar Pra matar os desejos seus A cama não te aquecerá Se nela não tiver amor Pode bater em minha porta Pode bater em minha porta Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Oi, 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 oi Perguntou pássaro o que voa Que com cante conversoa Onde anda meu amor Ah, mas o pássaro voador Passei nada, me responde Tudo de me se esconde Só a solidão é grande Vem encontrar minha flor Ah, mas o pássaro voador Ah, mas o pássaro voador Oh, oh, oh Oh, minha flor preferida Por onde andas perdida Eu te chamo e não respondes Ah, terá que de mim te esquece Eu que por te dou a vida Não me deixo sem guarida Oh, minha flor tão querida Veja quem por te padece Ah, mas o pássaro voador Na cadeia da saudade, tenho a menor piedade, me vejo aprisionado Ah, meu rosto em lágrimas banhado, por não ver quem já amei, rosto que tanto beijei Por quem me apaixonei, estou sendo desprezado Por quem me apaixonei, estou sendo desprezado Por quem me apaixonei, estou sendo desprezado Quando deixei a mulher, que por amor me seguia, deixei na realidade, alguém que tanto queria Longos anos se passaram, na rota da fantasia, tentei esquecer teu rosto, mas vi que não conseguia A mulher que encantava, meus sonhos na mocidade, peguei o meu desafio, através de uma saudade E que julgava o erro, você jamais descoberto, preparei-me com as dores, ao ver minha filha de perto A menina me sorria com sorriso inocente E a dor me consumia, por estar ali presente A mulher que foi um dia, eleita o meu coração Trouxe o fruto de um romance, que foi mera ilusão Aquela linda criança, do pensamento não sai, não sabe que eu sou o seu verdadeiro pai Aquela linda criança, não sabe que eu sou o seu verdadeiro pai Veja meus olhos que meu semblante é triste Vejam que sou um homem sem gosto e prazer Em minha vida eu não tenho amor Que alivia minha dor E o meu triste sofrer Veja meus olhos que meu semblante é triste Vejam que sou um homem sem gosto e prazer Em minha vida eu não tenho amor E alivia minha dor E alivia minha dor E o meu triste sofrer Na realidade sou um homem apaixonado Porque vivo desprezado Porque vivo desprezado de quem amei por favor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor Me abandonou Me abandonou, me fez tanta humilhação Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor Na realidade sou um homem apaixonado Porque vivo despedaçado de dor Porque vivo desprezado de quem amei por favor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor E deixou meu coração despedaçado de dor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor Música Quem for corno sente aqui na minha mesa Pagarei toda despesa, quero alguém pra começar Eu só quero que seja um corno contente Um corno inteligente que não gosta de brigar Quero beber e brincar a noite inteira E falar de uma gaieira que foi minha perdição Quem for corno sente aqui na minha mesa Pagarei toda despesa com toda satisfação Quando deu a meia-noite Muitos cornos começaram a chegar Quando eu pedi a conta O meu dinheiro não dava pra pagar Que confusão da porra Foi esta que arranjei Ainda não tinha visto tanto chifre, tanto forno em todo canto que andei Tem corno de todo lado Tem corno até de Belém Não adianta se zangar O jeito é se conformar Com o chifre que a gente tem Corno vai, corno vem Se o problema for chifre, isso eu tenho também Corno vai, corno vem Se botar chupol em cor, na noite não dorme ninguém Quem for corno sente aqui na minha mesa Pagarei toda despesa Quero alguém pra conversar Eu só quero que seja um corno potente Um corno inteligente Que não gosta de brigar Quero beber e brincar a noite inteira E falar de uma gaieira que foi minha perdição Quem for corno sente aqui na minha mesa Pagarei toda despesa com toda satisfação Quando deu a meia-noite Muitos cornos começaram a chegar Quando eu pedi a conta O meu dinheiro não dava pra pagar Que confusão da porra Que confusão da porra Foi esta que arranjei Ainda não tinha visto tanto chifre Tanto corno em todo canto que cantei Tem corno de todo lado Tem corno até de Belém Não adianta se zangar O jeito é se conformar Com o chifre que a gente tem Corno vai, corno vem Se o problema for chifre Isso eu tenho também Corno vai, corno vem Se botar chupo em corno A noite não dorme ninguém Corno vai, corno vem Se o problema for chifre Isso todo mundo tem Corno vai, corno vem Se botar chupo em corno A noite não dorme ninguém Corno vai, corno vem Se o problema for chifre Isso eu tenho também Corno vai, corno vem